I don't know how to talk to you O cara dá uma rajada de mim e ele passa por cima Assim, come meu cocoruto Arranca a tampa da cabeça Tem monitor mais de 144hz? Não, impossível Queria tanto monitor de 144hz Eu acho que tem A gente só enxerga 30hz Ah, mas por que A gente só enxerga 30hz Ah, a gente só enxerga 30hz Mas aí você coloca 144hz faz maior diferença Caralho Ah, é porque o olho humano só enxerga 20hz É, fale por você Cego de olho Mas então, nofax Mas se você só enxerga 60hz, por que Quando você pega um monitor de 144hz faz diferença? Ah, meu jogo tá estranho Ó, Deliz, e o baninho aqui tem que brilhar, hein, querido Ah, o foda é o choque Eu vou te ensinar um bang Que você vai falar, caralho, Deliz é muito pica mesmo Bang, bang Bang, bang into the room Caiu, meu jogo Mas rapati, acho que influencia mais o tempo do monitor de 144hz Não, meu jogo tá estranho Ah, por que que tá estranho também, né Mas, nofax, tipo, se eu passo o mouse do monitor aqui Que é 144hz pro outro que é só 60hz Eu vejo, tipo, eu vejo Eu sinto os pixels, ahn, da... Do mouse pulando É o da cozinha, nobizeira Ah, tô vendo De novo a gente fez nix que eu nunca vou lembrar, velho Tudo bem Ah, agora sim Ó, tem que... O primeiro buraco da Iberna tem que ser aqui E o segundo buraco da Iberna tem que ser lá no fundo, né Por favor, por favor, Pati, faz respeito aqui Vou fazer um buraquinho pra você aqui, ó Ó, tá no fogo voando aqui, ó A cozinha Nós temos um outro lado Vou fazer um buraquinho pra você aqui, ó Feço um buraquinho pra você aqui, ó Mas, viu, é lá na parede do fundo Porque o refém tá lá no outro lado, mano Vai, Pati, você nunca viu uma Iberna tão foda na tua vida Sem câmera, velho Deixa eu ver, peraí Deixa eu descer aqui e ver se ficou bom, mano Como isso, velho? Cada um te... Pança porra, não funciona comigo, não Trouxa Ih, ó, o cara rochou lá, ele deu O cara saiu por fora, velho Ah, meu deus do céu Tem uma garagem lá Aqui é infalível, eu também Vou entrar Coloca, estoura aqui, estoura aqui, estoura aqui, ó Aqui? Aqui? Eu fui avistado, mas eu destruí ele Ai, Valky Destruí a câmera da Valky Opa Bevei lá a balita e não sei de onde foi, não Ai, caralho Negra, é muito rápido, né Peguei Boa Ah, ali, 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 ó No cantinho, no cantinho, no cantinho Naquela salinha ali Nossa, minha mira, minha mira, caralho Tá muito lagando no walls, mano Eita porra O que aconteceu? Ah, mano, apareceu o Mofax jogando agora Eu errei todo o estilo com o cara, mano O Mofax representou aí, matou o cara que eu não ia conseguir Eu não tô errando mais não, cara, calma aí Ô, louco Não erra mais, hein Caralho Nunca anubeitando na minha vida Ah Ô, joguei umas casalzinhas hoje pra aquecer já Ah, ai, ai Eu queria ser pro Eu queria fazer Boa 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 Deixa eu ver o que que tá lagando o meu mousecito O meu era as quatro aba de chrome que eu tava usando Ah, eu vou fazer Ah, o chrome é pesadão, né mano Ah, caralho, sério que a gente pegou de ponta? Agora sim Não pegou não, que sorteou Parece que eu tirei 50 da minha mira aqui Parece que eu tinha uma arma de chumba Agora eu tô com uma arminha de placa Oh, apesar que o eco nesse ponto aqui vai ser show, hein Tem que fortificar aqui o último Deixa eu ver, dá um berro aí, ó, botei Ah! Era isso? Por que? Por que eu fiz isso? Foi show mesmo, eco Foi o eco Ah! Nossa, mano, nossa, ainda bem que eu não fui idiota pra ranking Puta que pariu Tá bem, filho, vamos dar uma aquecidinha aqui, hein Primeiro do dia também é foda, né Mano, na moral Ah, que medo de ter um bom tiro, velho Não, 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 aqui não dá não Ó, na moral, aqui eles não entram não Oh, quem tem bombinha? Quem tem bombinha aí? Ah, reforçaram essa palma Que que foi idiota? Foi eu estéreo, certeza Foi eu? Não, não reforcei nada Ó, ó, o tiro varando aí, ó O tiro já foi aí, ainda bem que eu reforcei aqui, querido Eu tava morto, velho Ó, abriu a porta da... da escada lá Rapel Ó, os caras estão tudo lá de fora, viu? Ih, tá quem é PDR voando, gente? Quem de nós é esse? Ninguém? Ninguém, querido É o que não é nóis Tem os é nóis e tem os não é nóis Agora eu vou relaxar e deixar o yokai fazer o serviço O yokai Quase que eu matei, hein Tem um cara no... no bilhar Tem um cara pegando rapel pro banheiro Tem alguém dando o cu pelo planeta aí Mas nem por isso a gente fica denunciando o cara, né, pessoal? É aqui mesmo, tá aqui mesmo Rapel... se entrar aqui morre, relaxa Peguei, peguei, peguei Ó, rapel tá ali, ó Eita, que bocaço Fica carregando Como eu queria que o Blackbird tivesse aqui Tem um aqui na jornada do banheiro Falta quantos? Dois? Dois? Ah, cara, tem um bilhar, mano Mas você avisou ele? Morreu pra ele, Mofax? Não, é que saiu o outro, peguei o outro e cheguei pra ele Tá no bilhar, hein Tá no bilhar Ai, puta que pariu, mano Deitar atrás ou só fazer um no bilhar lá? Ué? Deitar aí te mata, ô, estarinho Foi aí que eu deitei O outro entrou também, na fora não tem mais ninguém Mas já me viram aqui Relaxa, é o teste É o teste do eco É o teste, é o teste, é o teste Os dois estão dentro, hein Se eles explodirem em cima Se ele explodiu é o alçapão, hein, provavelmente Se ele explodiu é o alçapão, tomei no cu Se ele explodiu é o alçapão, tô morto Ai, ai Tô em choque demais, véi Sério, viu o rato do avião, se não vi Ó, na direita a Ashe, na direita da porta a Ashe Olhando a escada caderninha e estourou a cama Os dois estão na direita A Ashe e o Termite Será que eu consigo levar os dois aqui nessa porra? Vai, com os dois, com o tiro Ah, batatei Eu achei que eu consegui brilhar com esse filho da puta Eu devia ter dado o tiro do eco nela, mano Ah, batatei, nossa, batatei muito, véi É, você estunou só o Termite É, eu dei dois stun no Termite Ele não me viu, eu consegui pegar ele Ah, eu emocionei, vou ser honesto que eu emocionei Ainda bem que foi casual mesmo Se fosse rank, ele já tá muito chateado Eu vou de Thatcher Mano, olha a minha foto, que bonitinha que tá Espero que é muito esse mini Deixa eu ver como é que tá Não, tá maneiro Ué, mas tem uma foto de uma menina aqui ainda Ah, então não tá errado Aqui não atualizou ainda Aqui você tava ofendendo alguém de graça Aí eu tava com a Gabi Brant Com a Inês Brasil? A Inês Brasil A Inês Brasil A Inês Brasil censurou a galera, hein Porra Por quê? O que rolou? Ah, os caras pegaram embaixo, really? É, a gente pega aquele ponto merda, os caras pegam embaixo É, brincadeira isso Ô, mas na moral, velho Nossa, eu pensei muito que eu ia brilhar com a porra do eco hoje Ai, caralho Pati, pra mim você já brilhou Ah, não, eu mandei mal, velho Dá uma fácil pra matar os dois ali O maluco da Ash é muito vesgão O maluco da Ash é muito vesgão Não, agora, mano Agora eu voltei É que eu emocionei, sabia? Era só ter ficado um pouquinho mais calmo, velho Tem que levar a tua mão, pessoal Todo mundo, filho Ai, meu Deus, eu pensei que eu tava de jim-jim Puta que pariu Eu pensei que eu tava com o filha da puta lá Com o Blackbird Com o Blackbird, eu pensei que eu tava Me joguei a porra do Thatcher do nada ali Tem choque aqui, alguém viu? Ó, a janela tá aberta aqui, ó Aqui tá sem choque, tá sem choque Eu não sei como é que tá de milho, mas choque Tem que achar a câmera da vó aqui aqui fora, hein Tem um cara avançado aqui A outra janela ali tá aberta mesmo Agora eu vou pela frente da casa Matei, 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 matei Eu acho que era o Benji Cadê o... Ué, cadê o... Ué, cadê a Ibana? Cadê a Ibana, porra? Ela tá lá dentro, mano Aô, PDR Pega a Ibana pra foder, não é assim? Pô, querido Aqui, entrada da garagem Sai da casa Vem entrada da garagem aqui Vem explodir, não tem ser mais Não tô achando a câmera, não, mano Ele tá vindo ou ele tá dando a volta no mapa ainda? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Deu mais porrão no moleque Toma no cu, mano Porra, mas também, mano Acho que a festa é só meme de... Acho que é só colar com os nele Ai, olha só, quase comi o pixel ali Vai, vai, vai Olha só, olha o que ele fez O que? Ai, dá pra passar Dá pra passar? Dá, dá pra passar Vambora, vai Foi pior que eu? Não O seu não dava pra passar Só deu certo Na direita, na direita Eu tô de olho, tô de olho Tô cobrindo a porta Opa, a direita mesmo aqui, ó Alguém comeu ele? Nossa, foi uma boletinha só Eu tô aquecendo a mira aqui, querido Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai Ai O restante Ah, roubou Tô dentro Olha isso, olha esse bocão, olha esse bocão Isso é bocão Você viu? Nunca mais Parado com o mira laser ali Ai, vamos ver se eu não emociono dessa vez, né, queridos Vamos, Pati, você vai me tragar o que nós estamos mesmo? I'm too good to you Bernardo Paranhos, é nóis, mano Seja bem-vindo Bem-vindo ao live stream Tô aqui no live stream Eu tô tomando meu aniversário, Rafael Cordeiro, parabéns pro Cezão Parabéns 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 Que aniversário tenha muito bolo, coxinha Se sobrar alguma coisa, manda pra nós Guaraná Gente, vai faltar uma porta da garagem ali, hein Porra, dois amores Aquele pinguino maneiro, que é só gás Caralho, deu até água na boca aqui Deu até uma massa ali pra gente aqui Gostosa, grandinho, gostosa Parabéns Parabéns Do que pra que, né, mano? Mão vai, né, véi Pra que? Convenção Será que eu consigo comer alguém aqui? O meu Tate vai pegar aqui Vou, Vest Resource Nossa, o bench é muito rápido Vai dar tempo de amar o Taino Puta que pariu O bench é muito rápido, né Tá, não vou pro um não, vou pro outro Deixa eles tirar primeiro, vamos lá Falei aqui o respawn, foi lá na rua. Falei aqui o respawn, foi lá na rua. Peguei os cameras aí perfeitos lá fora. Faz isso não, faz isso não, Glu-Glu. Que foi? Os caras vão ir pesados. Olha a câmera do Inofax ali, vou estudar pra estourar daqui. Dá até vontade, é tão raro encontrar a câmera dela. Ih, ó, Thatcher já veio aqui. Peguei ninguém, mano. Vou até sair fora. Eita, vocês que estouraram aqui a academia ou não? Eu. A gente tá dentro da academia, eu abri pra vocês me ajudarem. Ela tá aqui no corredor. Não tá não, tá não, eu fatia aqui, não tá não. Já abriram a garagem? Então quase. Deixa eu ver se consigo puxar meu drone pra cá. Agora eu fui. Mas essas aqui, eles não abrem. Abriram, abriram. Deu a volta, mano. Boa, boa, boa. Roubeu lá, foi lá fora. Caralho, mano. Como que o cara ainda atirou? Essa porra desse stun tinha que ser mais forte, velho. O drone na defesa é uma vantagem bem legal. Porra, mais forte. Tomou essa porra? É, mano. O cara conseguiu atirar em mim, velho. Fiquei puto agora. Não conseguiu atirar, né, mano. Fiquei doido, mano. Jocou pra todo lado, porque você não consegue nem mirar com essa porra. Eu acho que eles vão nerfar o tempo dessa merda ainda. É muito AP essa porra aí. Eu acho que é muito AP, não. Bom, se trabalhar com a equipe com alguém, acho que até talvez funcione melhor, mas... Bom, a Ashe eu matei, tá, Drizzy? Ela tava no corredor mesmo. Nossa, tá aqui, ó. O princesinho. Ah! Frente da garagem eu não vi ninguém, não. Tá subindo aí, cozinha. Tá subindo cozinha. Porta da cozinha. Tá subindo cozinha aí. Tá botando cozinha pra cima. Vai, 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 vai. Vai, pega ele. Pega ele. Na minha filha. Aí, meu amor, o quê, o quê, o quê, o quê? Ele tá dando a volta aqui, mano. Ih, ele caiu. Ó, voltou, voltou, voltou. Aí, ó, o cara passou do meu lado e não me viu. Ele passou do meu lado e não me viu. Olha isso, olha isso. Olha onde eu tava. Não fiz nada nessa parte. Eu tô gordo. Olha isso. Aí, ó, o cara aí do meu lado, ó. Eu tava no drone, eu tava no drone, mano. Ele não me viu, ele se suiu e me ignorou. Olha aí, rapaz, brilhei de eco. Vão tudo tomar no cu, vocês. Deixa o seu like aí. É nóis. Beijo.